A carta é pequena, com poucas palavras, mas com um significado enorme para esses dois irmãos. Raissa e Gleyberton são especiais. Ele tem 17 anos e sofre com distrofia muscular. Ela é 11 e tem artrite crônica. Os irmãos dividem o mesmo sonho, conhecer de perto uma equipe dos bombeiros. Ele gosta de assistir esse filme, tem os bombeiros, ele acha muito bonito, né? Quando eles estão fazendo a salvação, quando eles estão resgatando animais. Então ele acha bonito, ele é o sonho dele, conhecer os bombeiros. Os irmãos moram com a avó e o pai. Ivani conta que por causa das limitações do neto, ela tem muitas dificuldades no dia a dia. Um equipamento poderia ajudar a amenizar o sofrimento de Gleyberton. É um guincho que eles colocam, tipo, uma cesta por baixo, a gente pega ele de controle remoto, né? Até lá no creio já saiu, assim, eles deram essa ideia pra gente locomover, que fica mais fácil, né? Porque até pra colocar numa cama, tirar, é muito difícil. É a Raissa quem ajuda o irmão em quase tudo. Foi ela quem escreveu a carta para os bombeiros. Tereza é a tia dos meninos e diz que quando ficou sabendo do sonho dos sobrinhos, fez de tudo para esse sonho se tornar realidade. Eu peguei a cartinha e fiquei com a cartinha em casa e falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Eu vou ligar. Aí foi que eu liguei lá e graças a Deus, Deus encaminhou tudo, orientou, né? E eu consegui falar com o Major Vinícius. Aqui em minhas mãos está a carta, essa carta que foi feita com muito carinho, muito amor, naturalmente, pela Raissa. E eles me autorizaram, claro que essa carta não é pra mim, é pra equipe dos bombeiros, é pra corporação. Mas eles me autorizaram a abrir o envelope e ler essa carta. Bom, diz o seguinte, eu e o meu irmão gostamos muito do corpo de bombeiros. Meu irmão, ele é especial, tem distrofia muscular. E eu também sou especial e tenho artrite. Eu tenho 11 anos e meu irmão tem 17. Nós queremos e amamos muito a corporação. Eu prometi que no próximo domingo eu venho pessoalmente buscá-los aqui com a equipe da Record pra que a gente possa levá-los até uma base, até uma base dos bombeiros. Pra aí sim eles terem todo esse contato e a realização desse sonho, que parece ser tão simples, mas que representa muito na vida deles, tanto dele quanto dela também. Dela principalmente porque é realizar uma vontade, um sonho que ela tem, mas também realizar uma vontade e o sonho do irmão. Bom, o que os irmãos não sabem é que na verdade nós também preparamos a surpresa aqui do lado de fora. Eu vou lá agora dizer a ele que a gente tá indo embora e que ele tem que nos acompanhar aqui do lado de fora. Vem comigo. Para mostrar a surpresa que espera os irmãos do lado de fora, eu vou até a casa pra me despedir de Raíssa e também do Gleiverton. É um motivo de orgulho muito grande e isso alimenta cada vez mais essa vontade que a gente tem de fazer o bem, de ser um bombeiro militar. E a cada dia a gente percebe que a escolha que nós fizemos atrás de ser um bombeiro militar realmente valeu a pena. Em gesto pequeno como esse, de uma criança tão bela, tão especial, de ter uma admiração pela corporação, isso nos deixa muito orgulhosos. E aos poucos, um menino tímido e de pouca conversa vai se soltando e até consegue dar um belo sorriso. Raíssa não ficou de fora e também embarcou na realização do sonho, de não somente conhecer os bombeiros, mas dar uma volta na viatura da corporação. E esse é o momento em que um simples sonho se torna realidade. E pra encerrar esse momento mágico na vida dessas duas crianças, e eu tenho certeza de que todos aqui também, a gente vai fazer uma foto pra ficar na história. E a gente vai fazer uma foto pra ficar na história.